Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar finalmente do meu High Mirror, aquele espelho, espelho meu que é um espelho inteligente, que analisa a tua pele, que fala se os seus produtos de beleza estão dando resultado que vê se tua pele está hidratada, se tem rugas, que tem um... ele guarda seus cosméticos com a data de validade ele acessa o YouTube, ele acessa o Instagram, enfim, ele é praticamente um iPad espelho então, agora que eu já usei o meu, eu comprei em setembro, agosto, setembro aí agora eu vou conseguir falar dele, né, porque eu já testei, já sei como ele funciona então eu vou contar tudo pra vocês, também vou mostrar o mouse que eu também comprei, que funciona junto com ele então, se você tá curioso pra saber sobre essa belezinha aqui, continue assistindo esse vídeo já dá um joinha, porque sei que você vai gostar, e já se inscreve aqui no canal Bom, demorei porque isso aqui é praticamente um computador, né, então demorou assim, eu ainda tô me entendendo com ele porque tem atualizações, então é, sei lá sempre vai tendo coisa nova e coisa que eu descobri, tipo... eu mexo nele e eu descubro alguma coisa esse espelho ele chama High Mirror, ele é um espelho vendido nos Estados Unidos eu não lembro quanto que eu paguei, mas ele não é um espelho caro, então vai ter aqui na descrição do vídeo o link pra ele, eu comprei nos Estados Unidos falei pra entregar na casa da Bianca Sayou, minha amiga que mora nos Estados Unidos e ela trouxe pra mim, porque quando eu fui comprar o meu, eu achei que eu fosse encontrar em loja e eu tava nos Estados Unidos, fui comprar, não achei, o que que eu fiz? fui comprar no site, não deu tempo de entregar e eu fiquei sem só que a Bianca é a Bianca, maravilhosa, e ela falou, não, você quer que eu leve? só que nem ela, nem eu tínhamos a noção do tamanho e do peso que tinha isso daqui então ela falou, não, compra, manda na minha casa que eu levo quando ela mostrou o tamanho que era e o peso, eu falei, amiga, deixa aí, devolve, não precisa trazer só que ela trouxe, porque ela é incrível, e enfim, Bianca, obrigada de novo quem não viu o vídeo que eu gravei com a Bianca, tá aqui, e tá um Instagram da Bianca aqui pra quem quiser seguir, porque ela é uma louca de beleza, ela tá escrevendo um livro de beleza então ela entende tudo desse assunto mas enfim, ela trouxe, esse espelho, ele pesa, quanto será que ele pesa? Uns 3 quilos? acho que uns 3 quilos, então esse aqui é o tamanhinho dele, tá? esse aqui é o espelho, não vou virar pra aí, porque, né, vai mostrar a câmera é, mas eu posso virar e mostrar a câmera, né? então, aqui eu estou gravando, aqui é a minha luz, e esse é o espelho então ele é pesado, ele é chato de trazer, então se você quiser comprar e mandar pra cá eu acho que eles mandam, mas enfim, não sei quanto que custa de frete, sei lá compra, manda entregar no teu hotel, traz na mala de mão, porque na ilha mas ele é barato, ele não, ele sei lá, 200 dólares, não sei, ele é barato todo mundo acha que é espelho caro, mas ele não é caro e aí eu comprei também o High Skin, que é o mouse de pele da mesma empresa que o High Mirror e eles também tem uma balança de pesar, que calcula várias coisas eu ainda não comprei a Bianca, que é a que eu compro, né? mas ela vai trazer uma Bianca, é uma Bianca, uma balança desse tamanho mas enfim, talvez eu compre, um dia que eu não sou muito ligada em balança mas, sei lá, um dia eu compro então, esse mousezinho aqui, você compra tudo à parte, tá? esse espelho, ele chama Mini High Mirror ele é o último lançamento da empresa porque eles têm o espelho que vai na parede e tem um grande, que eu acho que é inviável pra trazer e esse daqui tem mais funções, ele é mais novo ele tem coisas que os outros não têm, tá? não me estudei muitos outros, mas esse daqui, pelo que entendi, ele é mais recente então, ele tem uma câmera aqui em cima ele tem duas lâmpadas aqui do lado de LED que você vai controlar a intensidade eu vou mostrar tudo isso depois, tá? primeiro eu vou falar um pouquinho dele depois eu vou lá na minha penteadeira com uma iluminação escura pra tentar mostrar o que ele faz ele tem microfone, ou seja, ele te ouve quando você vai desbloquear ele, você fala Hi Mirror, ele olha a tua carinha, ouve a tua voz, o desbloqueia e ele tem várias funções aqui embaixo você coloca um cartão de memória nesse cartão de memória você vai armazenar o seu histórico o histórico da sua pele a sua penteadeira virtual e outras coisas que dá pra gravar ele tem aplicativos que você pode baixar nele então YouTube, Instagram, Spotify são vários aplicativos que você consegue instalar nele então esse espelho ele vai funcionar pra analisar a tua pele o que é analisar a tua pele? ele vai ver tuas rugas, tuas manchas a hidratação da sua pele quem não viu, eu fiz um vídeo um publi do CeraVê sabe o hidratante CeraVê? eu amo CeraVê mas eu queria no publi deles eu queria mostrar que o negócio funcionava mesmo e eu fiz isso daqui testando na minha mão pós-viagem vou deixar até o vídeo aqui porque tá bem legal vocês vão conseguir ver a diferença que dá de uma pele hidratada pra uma pele não hidratada só que ele é feito pro rosto, né? então ele vai ver se a tua pele tem textura se tem poros, enfim e ele vai avaliar a melhora da sua pele conforme você vai tratando então se você tá usando um produto pra controlar os poros você vai fazer tua foto todo dia uma vez por semana, duas vezes por semana, enfim e vai... e ele vai dar o resultado pra ver se tá melhorando ou não então se você tá usando um ácido pra melhorar a mancha ele vai falar olha, tua mancha melhorou olha, tua mancha piorou tanto que eu vou mostrar pra vocês o resultado agora minha pele no verão porque o meu melasma tava super controlado agora já melhorou bastante, tá? mas quando eu voltei de férias meu Deus, tava uma mancha, assim, enorme e aí eu fui usando os meus produtinhos de melasma, se você não viu meu vídeo de rotina de pele, tá aqui e ali eu mostrei o que eu usei então não é nesse vídeo, tá? tudo já falei, tudo ali e eu deixei pra mostrar o resultado nos meses assim, pra ver a diferença bom, ele tem que ser ligado na tomada então ele tem um fio curto que eu achei bem ruim porque você tem que ter uma tomada perto eu não consigo ligar aqui, por exemplo ele tem a tomada americana então você tem que usar um adaptador você vai ligar ele ele tem aqui atrás duas entradinhas essa daqui é a mini USB? aqui tem... ou é a micro? micro, mini USB, enfim que você coloca aqui que você pode carregar teu mouse e ele também tem isso daqui, ó ele vai mexer assim então você consegue mexer ele desse jeito e você vai desparafusar aqui, ó e você consegue mexer aqui na altura dele tá? essa altura máxima que ele chega aqui do lado ele tem um botão liga, desliga e tem um USB aqui que dá pra carregar o celular se não me engano então não é lá, é aqui e você pode carregar aqui então o legal é você usar ele por exemplo sei lá, como teu espelho diário porque ele vai passar notícias você vai ver o vídeo do YouTube você pode assistir o vídeo do YouTube enquanto você tá fazendo maquiagem não na mesma hora, tá? porque o meu eu coloco com o espelho porque quando ele tá com a tela aberta do YouTube ele deixa de ser um espelho e vira um iPad compensa como eu acho que o valor dele é muito legal eu acho que compensa é sim é uma coisa que você tem que ter não, porque nada na vida você tem que ter você tem que ter água e comida e ar então não tem que ter é uma frescurinha é uma frescurinha funciona 100%? não funciona 100% por quê? quem comprar e falar assim ah não, mas ele vai notar todas as minhas vulgas não, tem coisa que ele não enxerga o que ele mais funciona é pra hidratação que ele vê assim perfeitamente a hidratação da pele e é legal você comparar então muitas coisas ajudam muito assim, você usa um cosmético pra ver se tem efeito é bem legal outra coisa que é legal que ele é o que eu falei que ele é a a sua penteadeira virtual porque você cadastra todos os produtos de tratamento de pele que você tem alguns por código de barra quando é produto gringo você passa o código de barra assim ele já cadastra e outros você vai colocar um nomezinho então você coloca o nome e você vai colocar a data de abertura do produto então quando você abrir o produto o produto vai valer por quanto tempo? Doze meses? Seis meses? Dezoito meses? Você coloca e quando você ligar teu espelho ele vai falar Ô Cíntia, o teu creme de óleo está vencendo aí você vai falar ops, vamos jogar fora o negócio então ele tem esse controle que eu acho bem bacana e se eu não me engano ele tem um aplicativo que vai que funciona nos Estados Unidos que você já consegue comprar o produto tá? Se você quiser já dá pra comprar aqui não né, então pra quem mora nos Estados Unidos vai funcionar melhor como espelho ele tem a graduação da luz tá? Que você pode usar tanto a luz branca como a luz amarela como eu já tenho isso na minha penteadeira não é tão assim incrível mas ele é legal e o espelho ele é ele não é igual um espelho normal ele é um espelho mais escuro então eu ouvi gente falando assim ah, não é perfeito por exemplo aqui que eu tô com uma luz boa ele é bem legal tá? Ele funciona super como espelho mas se eu não tenho luz nenhuma no lugar ele vai iluminar mas ele não vai ficar assim nossa espelho de camarim não vai então você tem que comprar sabendo disso ele tem microfone então você consegue acho que até usar o Skype com ele consegue fazer videozinho no Instagram dá pra fazer várias coisas então você consegue se gravar e o mouse chama esse High Skin ele vem nessa embalagem eu comprei depois tá? ele é pra ser usado com qualquer High Mirror eu acho eu acho que é não sei se com o grande eu sei que ele funciona ele tem ah, ele fala que ele é compatível com o iPhone nossa acho que dá pra usar ele e ver o resultado dele no iPhone porque esse daqui ele vai medir sua hidratação e sua mancha é só então é possível que dê pra usar ele com eu não testei isso ainda porque eu uso no espelho e ele vem nessa caixinha aqui é um mousezinho que você vai colocar pra carregar tá? ele tem aqui a entradinha você vai colocar pra carregar e você vai usar pra medir a hidratação da sua pele e as manchas da sua pele é uma frescura? é mas é bem legal porque principalmente com aquele povo que fala assim ah, minha pele é oleosa minha pele não precisa de hidratação e aí você passa esse negócio e você jura que tua pele tá hidratada e a tua pele não tá hidratada então isso é bacana pra provar, né? pra mim não precisa porque aliás, até precisa porque um monte de vezes eu acho que minha pele tá hidratada eu passo ele e vejo que não tá mas pra quem não acredita nisso isso aqui é bem legal ele é, acho que foi 60 dólares não sei mas perto do espelho ele é até caro aí ele vem nesse saquinho aqui você carrega ele, guarda e usa ele quando quiser eu vou mostrar pra vocês como que funciona o espelho vou tentar mostrar porque como ele tem essa coisa que ele é um espelho e a imagem fica por cima não fica tão perfeito então se não der pra ver direito desculpa foi o melhor que a gente conseguiu fazer vou tentar gravar isso lá no escuro e vou mostrar a minha pele né, sem maquiagem sem produto nenhum mostrar como ele faz a avaliação como ele mede essas manchas as linhas, as rugas vou mostrar pra vocês e aí depois eles me contam o que vocês acharam dele bom, então eu tô aqui na minha penteadeira com o espelho pra mostrar o funcionamento pra vocês ele já tá logado, ó aqui ele tem o meu nome quando você compra o espelho você faz todo o cadastro com seu e-mail e tal aí ele aparece aniversário gênero, né masculino e feminino por quê? porque ele vai definir certas coisas baseada na pele masculina ou feminina altura vai calcular o peso porque tem uma balança balança você compra extra e ele também calcula peso corporal massa muscular água aquelas balanças inteligentes ele também tem aqui eu não tenho a balança, tá? então eu vou deixar logado porque aqui ele não tem foto minha mas tem que tirar uma foto se ele tiver logado ele vai guardar as minhas informações então ele já começa liguei o espelho aqui ele tem uma câmera então pra você se maquiar ele é um espelho que tem uma luz lateral onde você vai controlar o tipo de luz que você quer então tem a luz com dia nublado a luz com uma luz de uma sala iluminada luz do supermercado que ele é uma luz mais amarela e uma luz do pôr do sol aqui ó luz numa festa num restaurante e a luz do pôr do sol tá vendo que ele vai melhorando e você consegue mexer aqui na intensidade então aqui eu controlo a intensidade e aqui a luz ela é mais amarela mais branca tá? então isso aqui é pra quem quer se maquiar aí eu também tenho um zoom aqui ó se eu fizer um zoom ele é uma câmera que ele vai ampliar o rosto então ó aqui é o normal duas vezes e três vezes eu acho isso muito tosco então eu ligo e desligo aqui é uma luz pra me maquiar ele é melhor que o meu espelho? não tá? o espelho dele é um... não sei um espelho mas sei lá eu prefiro ainda o meu espelho eu gosto de todas as outras coisas dele se você não tem nenhum espelho eu tô aqui na frente da minha penteodeira se você não tem nenhum espelho né? é uma opção e é legal essa coisa de controlar a luz bom então aqui é o painel principal hoje então domingo 16 e 35 ele dá a temperatura e a cidade que eu tô ele tem os quatro botões que um é o skin analyzer que vai analisar a pele o outro é o high skin que é o aparelhinho que eu falei que é um mouse que vai medir minha pele body fitness que é pra quem tem a balança e o settings que vai fazer toda a configuração é a configuração no caso ele tem o espaço né? ele tem um cartão de memória com espaço ele tem a tela quando ela desliga o brilho do display né? mais escuro e mais claro o volume o microfone ligado ou desligado data aqui tem suporte linguagem não tem em português tá? sobre o aparelho unidade centímetros e quilos temperatura né? graus celsius ou fire height meu aniversário idade e altura e tal então aqui que eu calculo todas as minhas preferências aqui no skin analyzer né? como eu falei ele vai analisar a pele então eu vou clicar aqui e aqui ele vai ter um histórico eu apaguei todos os históricos passados pra deixar só o de outubro que foi logo que eu comecei a usar o espelho e pra mostrar agora a diferença daquela data pra agora mas você pode fazer nessa análise todos os dias ou três vezes por semana uma vez por semana pra ficar entendendo como que tua pele está melhorando aqui eu consigo deletar os anteriores né? aí aqui o que que acontece? então eu tenho o que ele fala então o skin analyzer né? que vai analisar a pele body aqui por exemplo eu tenho as notícias mais importantes então são todas notícias gringas né? que ele tem a BBC acho que tem a CNN não sei se dá pra controlar isso daqui tem aqui as notícias e tal aí aqui eu tenho a temperatura todos os dados de temperatura agora eu fiz o meu login como que eu faço o meu login? eu vou ligar vou apertar aqui né? depois de ter feito as minhas configurações e vou falar hi mirror ou eu vou me olhar no espelho e ele vai me reconhecer se ele não me reconhecer eu vou colocar a senha ele tem que estar ligado no wi-fi tá? senão ele não vai funcionar e fazendo o meu login vocês conseguem ver que tem outros itens aqui então tem o skin analyzer o high skin o body fitness e tem esse beauty box beauty box é a minha caixa de cosméticos virtual então por exemplo eu vou pegar um cosmético novo eu vou vir aqui ó adicionar um cosmético ele vai pedir pra escanear o código de barras então eu peguei uma caixa de cosméticos da Kodaly por exemplo e venho aqui e ele aparece o produto a maioria dos produtos que aparecem aqui são produtos a maioria não todos que eu vi até hoje são produtos gringos então os brasileiros não estão cadastrados eu quero adicionar esse produto então é o produto que eu estou usando então eu vou lá e coloco um add ele vai eu vou pegar o produto então ele tem a data que ele vai expirar ele expira em 12 meses eu tenho que ver na caixinha do produto aqui no produto na caixinha ele fala que eu tenho esse produto dura 6 meses então eu vou lá e coloco 6 meses ele vai dar a data que esse produto vai perder a validade então ele fica aqui guardado então eu coloco pra ele me lembrar ou não que o produto está vencido esse tipo de produto gringo ele só começa a valer depois que você abre então eu venho aqui e eu coloco então que ele dura 6 meses após a abertura e aqui em cima eu coloco se ele está em uso ou não se eu já vou começar a usar ele hoje ele vai contar da data de expiração de 6 meses e ele vai me alertar quando esse produto estiver vencendo então ele vai falar assim ô Cintia, teu produto já era joga ele no lixo aí eu dei ok ele fica o produto aqui então aqui são os produtos que eu de repente eu posso cadastrar todos que eu comprei e eu coloco se ele não está em uso de repente eu vou começar a usar só daqui a um tempo então quando ele está em uso eu venho aqui e ele tem a opção de medir a eficácia desse creme então eu vou colocar Measure Now aí eu tenho o Skin Measure ou High Skin que é do mouse que vai medir hidratação e tem o primeiro que vai medir manchas e textura da pele e tal então aqui ficam todos os produtos que eu vou cadastrando aqui são produtos que eu posso gostar então são produtos de um banco de dados que baseado na minha no meu tipo de pele na minha experiência eu posso gostar por exemplo eu venho aqui esse CeraVe ele é um creme que ele está falando que ele pode ser indicado para mim aqui eu vejo os ingredientes e se eu quero comprar o produto e tal aqui eu entrei no YouTube então eu posso ver meu canal eu posso assistir um vídeo por exemplo se você não viu a minha rotina de pele hidratante e pele oleosa não tem nada a ver eu sempre falo isso então eu passava esse daqui então ali tem o YouTube e aqui tem outros aplicativos eu posso ver o Facebook eu posso ver meu Instagram ele está falando que tem um creme meu vencido aí agora a gente Spotify eu posso ligar ele pode ficar tocando música enquanto eu faço outras coisas enfim ele é praticamente um iPad então agora a gente vai para análise de pele que é o que mais vocês querem ver aqui nessa análise de pele que eu fiz em outubro ele marca os poros os pontos vermelhos as manchas de pele as rugas as linhas finas aqui é a rugosidade a textura da pele e a olheira enfim a parte escura do olho aqui eu vou fazer então começar a medir a minha pele que se eu clico em poros ele mostra como que estava a minha pele e ele vai dando avaliação de como que a minha pele ficou em um ano e tal como eu falei eu apaguei as minhas outras versões para mostrar agora a diferença tá em outro perfil então eu venho aqui ó linhas finas 0,40% ou seja a minha pele está excelente em relação a linhas finas em relação a textura da pele a minha pele está boa não está excelente poros boas não está excelente tem poucas marcas escuras então no melasma e tem não tem vermelhidão não tinha né a gente vai ver hoje olheira 11% então tá bom não está excelente e aí se eu clico aqui por exemplo ele vai para onde estava a minha pele antes em outubro aqui dá para ver a minha mancha a minha mancha branca do vitiligo e aqui a área que ele analisa então dark circle aqui ó os pontos vermelhos né então ele vai marcando manchas ele marca só que isso nessa parte de manchas eu achei ele um pouco ruim porque por exemplo aqui ó ele está marcando a sombra do nariz então na sombra não é assim tem as manchinhas aqui ó que ele pega as manchas mas ele também conta a sombra como mancha e isso eu achei ruim ah aqui os poros ó aqui ele marca onde estão onde eu tenho mais poros onde eu tenho rugas aí quando tem rugas ele aparece umas linhasinhas não tá aparecendo aqui ó por exemplo linhas finas onde está esse azulzinho são as linhas que eu tenho então ele vai analisando tanto na área que eu tenho nessas quatro áreas aqui de linha fina quanto qual a porcentagem de linhas finas e aqui de textura da pele agora eu vou acender a luz aqui da minha penteadeira para ele me enxergar melhor tá o ideal é estar num lugar bem iluminado eu estou totalmente sem maquiagem única coisa que eu estou usando é protetor solar em cima do meu melasma por conta da luz tá para eu não me manchar mais então eu vou lá em skin analyzer eu vou tentar encaixar meu rosto 3 2 1 tirou a foto agora eu vou apagar a luz de novo para a gente ver então ele está mostrando que meus poros estão melhores ou seja eu tive uma diminuição dos poros um aumento das manchas né porque estamos no verão a última medida que eu deixei foi em outubro justamente para mostrar depois das minhas férias no verão o que aconteceu então eu vou colocar um time lapse de como que eu era como que eu ó todas as peles então ele vai deixando marcado aqui o que eu deixei e ele vai mostrando a avaliação e aí eu consigo comparar o que melhorou o que piorou nada muito preciso a minha dermatologista achou bem legal mas não é igual um aparelho de dermatologista mas dá para você ter uma uma ideia agora eu vou colocar no high skin que é o mouse que eu falei o mouse ele vai medir somente hidratação e pigmentação da pele então ele vai me mostrar se a pele está hidratada e se ela tem manchas vamos começar o teste então eu vou começar na testa eu vou colocar na testa e dar um clique ele vai medir aí eu vou colocar na área dos olhos e dar um clique embaixo da bochecha e dar um clique pescoço pronto ele já fez toda a medição que agora eu vou apagar a luz de novo e mostrar para vocês bom então aqui foi a medição então minha pele está ele está falando que minha pele é normal uma pele clara ela está com 70% da hidratação como eu disse eu estou sem nenhum produto na pele eu só passei limpei a pele com água micelar e não passei hidratante então ele está com 70% da hidratação porque ele está enxergando eu acho que a hidratação da minha área dos olhos talvez e pigmentação 23% então eu consigo clicar aqui e analisar se eu tiver está vendo ele teve uma diminuição da hidratação na pele olha ele vai dando algumas as medidas que eu deixei ele vai mostrando aqui se a pele estava hidratada ou não estava hidratada aqui aqui a região da testa hidratação e pigmentação região da área dos olhos como eu falei que eu estou com um protetor solar ele está entendendo que a minha pele nessa área ela está mais hidratada pigmentação 22% aqui eu tenho em cima da bochecha hidratação e pigmentação que é a área do meu melasma então a área que tem mais pigmentação aqui eu tenho toda a área da bochecha a área que eu tenho mais pigmentação hidratação pescoço está mais hidratado e pigmentação menor e só então esse o mouse é só para isso daqui ele mede a hidratação e a pigmentação e a gente consegue ver a avaliação do que que como estava como que melhorou e ele vai guardando esse banco de dados então ele vai mostrando o que piorou em vermelho piorou e o verdinho que melhorou então aqui eu consigo ver todos os detalhes e ver se o produto está funcionando então aqui eu uso por exemplo do Cero Zinc da La Roche-Posay eu consigo ver que usando esse produto meus poros tiveram uma redução de 0,10% então se você faz isso todos os dias aqui são meses de diferença e não é uma coisa fiel porque eu acabei fazendo apagando os intermediários só para mostrar uma variação grande antes das férias e depois das férias mas se você faz isso todo dia você está usando um produto só específico para poros ou para manchas você consegue ver na imagem e avaliar se esse produto está te dando resultado ou não claro que não é um resultado tão perfeito né mas eu acho que é legal para a gente ter uma ideia então eu posso colocar ele com meus favoritos e depois recomprar o produto enfim continuar usando o produto bom gente então é isso espero que vocês tenham gostado do espelho do mouse da pele espero que vocês tenham visto que minha pele não é incrível maravilhosa 100% perfeita do jeito que vocês acham vocês viram lá que tem um monte de coisa para melhorar né estamos nos empenhando para isso é mas é um produtismo é uma frescurinha esse aqui teria entrado no vídeo de frescurinha também é que eu esqueci dele porque eu poderia muito bem ter falado dele porque ele é uma frescurinha que funciona assim para o que ele se propõe eu acho que ele funciona ele não é um equipamento dermatológico não é um aparelho exatamente igual da tua dermatologista que a minha falou que ele é bem similar mas não é assim ah meu Deus ele vai avaliar a minha vida porque ele vocês viram que às vezes na sombra ele meio que erra tem defeitos não é acho que assim para o valor dele é muito mais do que eu esperava então acho que é muito legal eu tenho que até usar ele mais porque às vezes eu acabo esquecendo mas o legal seria usar todo dia né para ver direitinho próximos produtos de beleza tem vários produtos que eu estou testando com ele alguns que eu já vejo que não dão resultado eu nem faço resenha e é isso bom espero que vocês tenham gostado se você ainda não está inscrito no canal se inscreva aqui se você tem o High Mirror me conta aqui embaixo se vocês querem ver mais vídeos mais alguma coisa mais alguma dúvida sobre o espelho também deixa aqui embaixo me siga em todas as redes sociais Makeup Atelier em todas as redes sociais beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau